O que a gente fez então na aula passada, a gente entrou a fundo no SQL, tá? E a gente viu todas aquelas coisas, eu já repassei isso mais de uma vez. Eu agora coloquei no slide que eu não tinha colocado, né? Que a conversa das aplicações com o SGBD passa a ser pelo SQL, né? Aí eu falei do dicionário de dados, que é aquela coisa que fica no banco de dados. Então quando a gente dá aqueles create tables, aquelas coisas, tudo isso vai para o famoso dicionário de dados, tá? E aí a gente viu o caso prático dos táxis, né? E a gente foi fazendo várias coisas, criou tabela, chave estrangeira, fez vários exercícios aqui. Aí na aula passada a gente viu projeção, né? E aí a gente fez uns exercícios sobre projeção, tá certo? Ah, tem esse exercício aqui, que é o nome das mães e o nome de todas as mães com filhos maiores que 12 anos. Não é isso? Esse exercício é bem fácil, né? Vamos fazer o seguinte agora? Agora, eu vou ativar o MySQL, tá? E a gente vai começar, então eu vou lá em serviços, tá? Eu vou ativar o MySQL e a gente vai começar a fazer a resolução desses exercícios que a gente ficou pra fazer na aula passada. Que aí vai servir como uma espécie de revisão, não é? Das coisas que a gente viu em sala. Então, eu vou ativar aqui o serviço. É bom que vocês... Ah, ele tá funcionando. Às vezes ele fica funcionando, não sei porquê, não me pergunte, tá? Então, eu vou ativar a interface do MySQL, tá? Do MySQL Workbench. Ah, eu vou colocar também o HD externo. Eu preciso do HD externo. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Muitas dessas coisas que a gente vai trabalhar aqui na sala, elas estão naquele Java to Learn que eu falei pra vocês, tá? E a gente vai acrescentar algumas que a gente vai resolver aqui, também no Java to Learn, tá? Então, eu queria que agora vocês colaborassem comigo, baseado no que vocês lembram da aula passada, tá? Na construção das soluções... Ah, eu tinha que chamar o Neon J2EE. Eu tinha chamado o Modeling. É por isso que ele não tinha o suporte pras coisas que eu queria. Então, eu vou abrir aqui o... Eu vou abrir o Eclipse Neon, né? E também, deixa eu pegar aqui... Eu tenho aqui... É... A resposta pra aqueles exercícios... Aplicações... Aplicações... Bom... Eu não sei onde é que eu coloquei agora a resposta desses exercícios... Eu vou preferir... Eu vou preferir... Às vezes eu tenho aqui... Não... Deixa eu ver se eu tenho... Não... Então vamos lá... Vamos fazer aqui agora... No Eclipse... Tá? Então só lembrando... A gente tem o Java to learn aqui... Source... Pt... Banco de dados... Certo? E aqui a gente tem... Alguns exercícios... Tá certo? É... Eu vou acrescentar aqui... Acrescentar aqui... Uma pasta... Com esse que são da família... Né? Com esse que tem o da família... Então eu vou botar aqui o... Package... Esse que eu vou chamar da família... Certo? E aqui... A gente vai colocar uns SQL... Que são... Tá? Eu vou pedir pra... Aqui eu tenho SQL... Tá vendo? Eu posso criar um SQL File... E eu vou chamar de família... .SQL Bom... Eu deveria colocar aqui... Mas eu não queria... Gastar muito tempo com isso... Tá certo? Essa parte do... É... Essa parte de... Criar a tabela... E inserir a tabela dos familiares... Como a gente não desenvolveu muito esse exercício... Eu vou só fazer o SQL dele aqui... Tá certo? Na próxima aula... Se der tempo... Porque a gente tem um exercício pra casa... Com esse negócio da família... Eu trago... Ele mais evoluído... Certo? Então por enquanto... A gente só vai fazer esses SQLs aqui... Que são solicitados nesse slide aqui... Tá certo? Que envolve... É... Retornar... O nome... De todas as mães... É... O nome de todas as mães... Como é que eu retorno o nome de todas as mães? Select... Select... Nome da mãe... Nome da mãe... É... É... Não use tio no SQL não, tá? Eu não recomendo... Apesar de que algumas versões permitem... Mas eu não recomendo... Certo? Então... Nome da mãe... E aí? From... Pessoa... Só isso? É... Mas como é que ficaria melhor ainda? Mas eu acho que na hora que vocês fizeram esse exercício... Eu não tinha mostrado ainda, né? Eu não sei se eu tinha mostrado... Mas fica melhor com o distinct, né? Porque pode ter dois... Duas... Duas crianças com a mesma mãe, né? Dois meninos com a mesma mãe... É... Mas como você só está mostrando o nome de mãe... Não faz diferença, né? Talvez... Eu estou entendendo o que você está falando... Pode ter duas mães com o mesmo nome, é... É... Nesta modelagem... Não tem como a gente saber que é a mesma mãe... Ou que é mãe diferente... Não tem... Aí... É... Eu acho que é melhor não... É melhor usar o distinct que você mostra uma vez... Porque se você mostrar cinco vezes... Você não sabe se são duas mães... Né? Um com dois, um com três... Como você não sabe... É melhor mostrar uma vez só e pronto... Né? É... Que mais? Nome de todas as mães com filhos maiores que 12 anos... Como é que é? É a mesma coisa, né? Nome da mãe... Isso aqui é igual, né? Mãe... Mãe... From... Pessoa... Como é que você garante que o filho é maior que 12 anos? Where? Vamos botar em linhas assim que eu gosto de fazer assim, ó... Aqui também, vamos fazer assim, ó... Eu gosto de botar por linha assim que é mais fácil de ler... Aí aqui a gente acrescenta um erro que... Ano nascimento... Para ele ter maiores que 12 anos, ele tem que ter nascido de um ano para trás, né? Isso qual ano? 2004... É... É maiores que 12 anos, então menor que 2004... É isso? Tudo bem? Pronto... Então essa questão está resolvida... Próxima... 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 Vamos ver... Tá... Aí a gente viu o like... Essa questão a gente fez em sala... Não é? Essa é a questão 1 a gente fez em sala... Aí a gente viu o alias... Tá... Fez essa questão em sala... Distinct... Fez essa questão em sala... Aí vem o exercício... Tá... Então, para esse exercício, vamos fazer o seguinte agora... Eu vou modelar o esquema dessas tabelas no banco de dados... Tá certo? Vamos modelar ele... Tudo bem? Então vamos colocar a tabela de medicamentos no banco de dados... Então para isso... Eu vou criar aqui no java to learn... Uma pasta... Certo? Chamada... Medicamento... Medicamento... Tá certo? Vamos chamar de medicamento... Finish... Aí nessa pasta... Eu vou criar um arquivo SQL... Também chamado medicamento SQL... Ok... E agora vamos lá... Como é que eu crio essas tabelas? Create... Table... Como é que eu crio a tabela para esse slide aqui? Então... Vamos roubar um create table de alguém... Não se preocupem que eu não vou pedir para vocês fazerem create table em prova, tá? Que é um negócio muito chato e mecânico... E que nem eu sei de cabeça, assim... Medicamento... Então aqui vai ter... O nome... Deixa eu ver aqui no slide... O nome de venda e o composto ativo, não é isso? Nome de venda... Ah... O nome de venda... Vamos botar uns 50 aqui... Tá? Eu não preciso dizer que é not null... Eu posso dizer se quiser... Mas vai ser redundante... Porque ela vai ser primary key... Na hora que eu disser que é primary key... Ele não pode ser nulo, tá? E composto ativo... Eu posso dizer que é not null... Tá certo? E aí aqui eu vou dizer que... O primary key é... Nome de venda... Certo? Esse é o esquema dessa tabela... Tudo bem? Vamos embora inserir uns medicamentos aqui... Insert... Fala aí um medicamento... Tá? Aspirina... Insert... Deixa eu pegar uns insertinhos do outro também... Deixa eu roubar do lado... Mas a aspirina não serve pra vírus, né? Não serve pra vírus... Vamos inventar os nomes... Que eu não tô preparado pra isso hoje... Eu vou inventar... O nome de uns medicamentos que eu não tô preparado... Tá certo? Então... Hã? Vamos inventar qualquer coisa... Tá certo? Qualquer... Sol... Sol... Qualquer sol... É... Composto ativo... Virulex... Então esse é um medicamento... Tá certo? Aí a gente tem um outro medicamento que se chama... Outro sol... Ah... Tá na tabela errada... Obrigado... Então a gente tem um outro sol que também trata a virulex... Tá certo? Agora vamos colocar... Qualquer... Zona... Que trata... É... H... J... N... 2... Ah não! H... J... N... 2 seria o vírus, né? Tem que ser o composto ativo, né? H... 1... Next... Tudo isso tá... Sendo inventado porque... E aqui a gente vai botar outro zona... Vocês estão vendo como vocês rapidamente criam uma base? Bom... Então eu vou pegar esse cara aqui... Vou tocar numa SQL aqui... Opa, peraí... Ah, droga... Toda vez que eu tenho que dar CTRL V... Eu dou CTRL C... Pronto... Aí eu dou um Play... Certo? Aí ele vai criar a tabela e inserir os carinhas... Tudo bem? Então agora aqui se eu der um Refresh... Tá lá minha tabela de medicamento... Tudo bem? Com esses camaradinhas aqui... E isso aqui também já vai estar no Java to Learn pra vocês... Muito bem... O que eu quero aqui nessa questão é... Os componentes ativos disponíveis... Como é que a gente faz isso? Já dá pra gente testar aqui... Fala aí como é que faz... Exercício... Exercício... 4... Componentes... Componentes... Ativos... Disponíveis... Tá? Select... From... Medicamento... Não... Não, não é from... Select o quê? Composto... 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 Ah, tá escrito errado lá, né? Composto ativo... Compostos ativos disponíveis... Composto ativo from... From medicamento... E aí? Só isso? É... Aqui é pra vocês treinarem o distinct... Eu já tinha falado o distinct a essa altura, né? Aí aqui sim você precisa usar o distinct, tá certo? Senão ele vai ficar repetindo o composto ativo várias vezes... O que não faz sentido, certo? Então, eu vou tacar aqui no SQL agora... Ué, peraí... Ah, eu pensei que eu tava no Eclipse... Isso aqui não é o Eclipse... Tô fazendo... Bagunça aqui... Se você quiser executar só um carinha... Você marca ele e dá o play... Aí ele executa só aquele cara, tá? É... Então tá vendo que ele mostra os dois compostos ativos aqui? Beleza? Bom... O que mais? Vamos pra frente... Isso aqui é uma revisãozinha do que a gente viu, tá? Order by... Isso a gente já viu na sala... Aí... Join... Exercício 5... Então o exercício 5... É... A gente quer os vírus tratados pelo medicamento... Não é isso? Então olha só... Pra... Na verdade... Eu vou ter duas tabelas diferentes de vírus... Aquela que tem relação de 1 pra N... E aquela que tem relação de N pra N... Tá certo? São duas tabelas diferentes... Então eu vou fazer dois create tables diferentes... Tudo bem? Então... Pra primeira tabela de vírus... Eu vou fazer um create... Table... Vírus... A... Certo? Deixa eu copiar daqui de cima... Então eu vou chamar vírus A... Que é a primeira tabela de vírus... Tá? E essa tabela de vírus... Ela vai seguir... Esse carinha aqui... Então ele tem... Nome científico... Nome popular... Incubação... Então... Nome científico... Nome popular... E aí ele tem também... Incubação... Certo? Que é a integer... Certo? E... A primary key é o nome científico... Tudo bem? Só que ele tem uma chave estrangeira... Pra tabela de medicamento... Não é verdade isso? É isso? Vocês estão acompanhando ou estão viajando? Então eu tenho... É... Uma chave estrangeira... Ah não... Aí eu tenho... Medicamento... Trata... Por exemplo... Certo? Ele é... Varchar... Varchar... De 50... Certo? E aí agora... Eu vou copiar uma definição de chave estrangeira... Certo? Deixa eu pegar aqui... Qualquer um que tenha chave estrangeira... Pra eu copiar... Essa aqui ó... Chave estrangeira... Tá? Então... Primary key... E aí vem... Chave estrangeira aqui... Certo? Onde na chave estrangeira agora... Eu vou dizer o que? Eu só tenho uma chave estrangeira, né? Então essa aqui... Então nessa chave estrangeira eu vou dizer o que? Que a chave estrangeira é... Medicamento trata... Certo? Tudo bem? Ele referencia que tabela? Medicamento... E que chave lá na tabela? Nome e venda... Nome e venda... Certo? Tá... Aí... E aqui o onDelectNoAction e onUpdateNoAction... Eu digo que ele não deixa deletar nem atualizar... Tudo bem? Tá... Como é que eu faço insertes pra esses caras agora? Então eu vou ter aqui... Insert into... Vírus... A... Certo? Velhos... Aí vamos lá... Eu preciso de um nome científico... Certo? HJN3... Tá... Nome... É... Popular... Gripe... Baratária... É... Período de incubação... 20 dias... E... Aí eu tenho que ter a relação com o medicamento trata... Concorda? Então ele tem que ser uma chave primária que existe... Por exemplo... Qualquer sol... Trata ele... Certo? É claro que aqui vocês vão achar uma inconsistência... Porque se tem dois caras que tem principativo virolex... Os dois deveriam ser capazes... Mas como a relação é de um pra N... Não tem outro jeito... Tá certo? Não tem o que fazer... Tá... Tudo bem até aí? Então vamos botar uns vírus aqui... Vamos botar aqui... H4N5... Eu tô sem... Eu tô sem criatividade hoje... Tá... Gripe transitória... Gripe universitária... É o que? De assistir muita aula, não? Vamos botar outro sol aqui... Não... Deixa dois no qualquer sol... Né... Deixa os dois no qualquer sol... Tá... E finalmente... A dengue tem que tipo de vírus? É... Alguém lembra? Hã? É... H7N5... 3... Você tá vendo que minha criatividade tá horrível, né? Gripe... É... É... Matadora... Nossa... Período de incubação... Dois dias... Medicamento... Qualquer... Não... Outra zona... Certo? Então, vamos pegar esses caras agora... E colocar aqui... Tá... E aí... Opa, tá dando algum erro... Ah, tá... Esse ponto de vírgula não existe... Certo... Ok... Pronto... Pronto... Tudo foi feito... Esse ponto de vírgula não existe... Ok... Bom... E aí a questão fala o quê? Qual é o vírus tratado pelo medicamento de nome de venda W... Tá certo? Então... Vamos pensar o medicamento... Vamos pensar o medicamento específico que a gente tenha cadastrado... Tá certo? Por exemplo, quais são os vírus tratados pelo medicamento qualquer sol... Certo? Como é que eu faria isso? Select... Como é que eu colocaria os vírus tratados pelo medicamento? Hã? O que que eu quero mostrar? Olha o esquema aí... É... Na verdade... Eu não tinha colocado... Mas eu queria... Depois eu falei, né... Que o importante era o nome popular para poder relacionar as tabelas... Tá certo? Eu tenho que consertar essa questão... Select nome popular from o quê? Vírus A só? Ah, não é... Na verdade o mais importante não era isso... O mais importante era saber... É... O nome do... O nome do que eu queria... O nome do medicamento... Seria o nome... Porque tem o nome de venda... E tem o... O princípio ativo, né... Ah, não... Tudo bem... Primeiro é pelo nome de venda... Depois é pelo composto ativo... Que aí você tem que fazer a relação, né... Não é isso? Então aqui basta o vírus A... Não é isso? Eu não preciso relacionar... E aqui eu dou o where... O quê? Oi... Medicamento... Trata... Igual ao quê? Ao qualquer sol, por exemplo... Tá certo? Tá certo? que é a gripe transitória e a gripe baratária. Tudo bem? Eu não precisei relacionar as tabelas. Certo? Então isso é o exercício 5A. Aí agora vamos pegar esse cara aqui. Como é que eu faço pelo nome que é a outra parte, né? É o composto ativo do medicamento. Como é que eu faço pelo composto ativo? Agora eu tenho que relacionar com a tabela de medicamento, não é isso? Como é que eu faço? Eu boto o medicamento aqui. Tá? Aí agora no WHERE, eu vou ter que ter duas cláusulas, né? Eu tenho que relacionar as tabelas. Como é que eu faço? Vírus A, ponto. Medicamento. Trata. É isso? É igual a medicamento, ponto. Nome de venda. Exatamente. Certo? And. E aí, aqui vai ser medicamento. Você tá vendo porque que é importante ter alias? Né? Vamos botar alias. Vamos chamar esse de V. E esse de M. Certo? Aí aqui você pode botar V. Aqui você bota M. Fica mais fácil, né? Aí aqui vai ter que ser M ponto. O que que a gente quer? Hã? Composto ativo. E aí a gente dá um composto ativo, né? Então vamos dar o composto ativo desse cara mesmo. É o qualquer sol? É. Virolex. Virolex. Certo? Certo? Aqui em cima, eu quero o nome, é o nome popular, né? Só que é o nome popular do vírus. Certo? Tudo bem? Então a letra B é isso aqui, ó. Então esse aqui é o exercício 5B. Na verdade eu tenho que botar dois tracinhos pra virar comentário. Eu tô botando um só, tem que ser dois. Em SQL, comentário é com dois tracinhos, tá gente? Bom. Finalmente, esse é o exercício pra casa que eu disse que eu esqueci de botar lá. Então ficou pra próxima aula. Tá certo? Aqui é o mesmo exercício do composto ativo, só que agora eu tenho uma relação de N pra N. Por isso eu tenho que criar uma tabela intermediária, né? Então se eu pegar os Create Tables agora, e os Inserts, né? Eu vou ter que mudar esses caras aqui, certo? Como é que eu vou mudar esses caras? Eu vou ter o Create Table dele. Agora, eu vou chamar de vírus B, né? Não tem mais esse medicamento trata, certo? Não existe mais esse cara, tudo bem? E não tem mais essa chave estrangeira. Tudo bem? Ele é só a tabela de vírus, certo? E aí agora, a gente vai tirar... Espera aí. Eu botei o B... Eu comecei a botar o B antes do A. E agora a gente vai criar uma tabela... Inspirada nessa tabela aqui... Que vai relacionar... A tabela de vírus com a tabela de medicamento. Né? Então vai ser uma tabela... É... Trata. Por exemplo. Tá certo? Que tem uma chave estrangeira... Para... O medicamento, que é o nome científico. Tá certo? Não, peraí. Tem uma chave estrangeira para vírus. Não é isso? Vamos chamar nome científico vírus, por exemplo. Tá certo? Tem uma chave estrangeira para medicamento. Que vamos chamar medicamento trata, por exemplo. Tá certo? E a chave primária é o quê? É o nome científico do vírus, mais medicamento trata. São as duas coisas que fazem a chave primária. Certo? E eu tenho duas chaves estrangeiras. Certo? Eu tenho duas chaves estrangeiras. Uma é para o medicamento trata. Certo? E a outra é para o nome científico do vírus. Tudo bem? Aqui. O nome científico do vírus. Que vai apontar para a tabela vírus B. Certo? Vírus B. É... Nome científico. Certo? Aí aqui agora, a construção das instâncias não tem mais a relação, né? Não tem mais essa relação. Então, na verdade, eu vou dividir em dois pedaços aqui. Tá? Eu vou copiar esse cara aqui para baixo. Isso aqui agora vai virar vírus B. Sem... É... Sem a relação aqui. Essa relação não existe mais. Certo? Essa relação não existe mais. E agora, essa tabela... Ela vai ser só a relação. Tá? Entre os dois. Certo? E essa tabela vai se chamar... Trata. Então, essa é a segunda solução, na verdade. Certo? Então, eu tenho o vírus B e o trata... Tudo num negócio só. A gente pode colocar aqui no MySQL. Dar um play. E aí ele vai criar todas as tabelas para você. Certo? E aí... Agora... A gente quer fazer essa mesma coisa que a gente fez aqui. Só que... Considerando agora... Que tem duas tabelas. Certo? Então, considerando que tem duas tabelas... Esse aqui é o exercício 6. Como é que a gente faz? Esse cara aqui agora é vírus B, né? E aí? O que é que eu preciso agora? Considerando que tem duas tabelas. Eu preciso do trata no meio. Eu preciso de uma terceira tabela que é trata. Não é isso? E aí, como é que eu faço o trata relacionar os dois? O vírus vai se ligar ao trata. É isso? Então, aqui vai ser trata... O quê? Vamos chamar trata de T, né? Então, vamos olhar o trata como é que ele é? O trata tem o nome científico do vírus e medicamento trata. Então, o vírus não tem mais medicamento trata, né? O vírus tem nome científico. É isso? E ele vai se ligar ao trata o quê? Nome científico vírus. É isso? O que mais? Aí eu gosto de botar o trata... Medicamento trata... Se liga a quem? Medicamento... Oh, desculpa. Medicamento... Nome... Venda. Certo? And... O resto. Então, eu tive que fazer uma tabelinha de três tabelas. Certo? Uma conexão de três tabelas. Tudo bem? Para resolver essa questão aqui. Então, agora, se você der o play aqui... Você vai ver que o resultado é o mesmo, só que ele está conectando três tabelas. Tudo bem? Tá. Vamos para a frente. Então. A gente viu o delete. Update. Update. Update mais de uma tabela. Aí eu lancei para vocês esse desafio aqui. Que era um desafio... Onde... Tinha que fazer isso aqui. Como foi que vocês responderam essa questão? Hã? Como foi que vocês responderam essa questão? Tu, lá no canto, como é teu nome? Victor. Victor, como foi que você respondeu essa questão? Eu não fiz essa questão. Não? Como é teu nome? Gustavo. Gustavo, não fez? Nossa, o negócio está difícil. Vamos ver... Lá no canto, tu, como é teu nome? É. Não, os que sentam nos cantos não fazem, né? É isso, mais ou menos? Não. Eu tenho que pedir pelo meio, assim? É. Lá em cima, na canto, lá em cima. Como é teu nome? Eu? É. Leonardo. Leonardo. É... Eu fiz uma essa assim, tipo... O que eu lembro era que... Superior era... Chaves Transmissão de Taxonomia. Não é a coisa que eu falo taxonomia, não era? É, sim. Então, primeiro atualizei ela, depois atualizou categoria, porque ela achava estrangeira de marcadores. E aí não precisou mais atualizar marcadores, porque não ia atualizar. Peraí, você fez três updates? Não, dois. Dois? Primeiro, atualizei superior. Mas aí ele não vai deixar se atualizar superior. Vai? Porque se você tentar atualizar superior, ele vai apontar para uma chave que não existe. Na verdade, daria. Porque você conseguiria fazer um update com os dois simultaneamente, talvez. É, não. Mas não sei se dá, porque assim, ele teria que ter sorte de pegar o registro. Porque assim, se você fizesse isso num update só... Não, você não conseguiria fazer isso num update só. Não dá. Pelo seguinte, o set poderia ser nos dois campos. Só que aquele que você vai alterar de baixo é a condição diferente daquele que você vai alterar superior. São duas condições diferentes. Então, não dá para fazer um update só. Teriam que ser dois updates. E aí, na hora que você tentasse fazer a superior, ele ia causar uma inconsistência. E aí? Quem é que vai me dizer a solução para isso? Eu acho que... Eu sei. Qual é teu nome, é? Stephanie. Stephanie. Sim. Na hora que cria a chave estrangeira para a taxonomia e para o marcadores, tem que colocar um update casquete. Exatamente. E aí, atualiza só o valor na taxonomia. Perfeito. Você se lembra que quando você declara a chave estrangeira, você diz o comportamento dele on delete e on update? Se você disser que o comportamento é cascade, o que você fizer na chave primária, ele repercute nas chaves estrangeiras. Então, se você declarar as tabelas, tanto a chave estrangeira, tanto de marcadores, quanto de taxonomia, como cascade, basta você atualizar a chave primária de taxonomia, de categoria, só ela, e todo o resto é atualizado por cascata. E ponto. Essa é a solução. não tem outro caminho, a menos que você não declarasse chaves estrangeiras, mas isso ia gerar uma consequência no banco. Tá. Oi. Eu pensei de outro jeito. Ah, é? Como é que foi? É, em vez de você usar a chave primária, o nome, usar uma outra coisa, por exemplo, um ID, um computador, e deixar o nome como uma... Tá, mas aí você mexeu no modelo, né? É. Não, tudo bem. É, tudo bem. Tá, valeu. Eu não fui muito claro, né? Tá, você mexeu no modelo. Tudo bem. Em geral, os modelos usam chaves que são números por causa exatamente disso que você está falando, né? Porque quando você muda a nome, etc., você não causa esses impactos. Realmente, em termos de projeto, seria uma boa solução. Mas foi meio golpe baixo, vamos dizer assim, né? Tá certo? Podemos seguir? Bom, oi. Mudar o comportamento do Ombro nos três, depois você vai parar. Mudar o comportamento dele? Tem. Tem. Você pode, todos aqueles comandos de create, tem comandos que você usa no SQL e que você modifica eles. Você pode mudar o esquema, você pode mudar as coisas. Aí você pode fazer um comando de modificação. Certo? Só que isso é um comando bastante pouco usual, né? Porque o impacto dele pode ser catastrófico, né? Geralmente, quem faz isso é o administrador do sistema e ele tem que tomar muito cuidado com o que ele está aprontando. Faz backup antes, essas coisas, tá? É, todos eles têm alter, alter, esquema, alter, não sei o quê. Tem um comando alter que você altera as coisas, tá? Outras perguntas? Posso seguir?